E aí, tudo bem? Eu sou o Conrado, aqui do canal do Agames on News, e hoje eu estou trazendo um vídeo de aviso e também um anúncio de uma promoção, ou seja, um sorteio que eu estarei fazendo mês que vem. Primeiramente, vamos começar com os avisos. Eu estou fazendo uma enquete em meu site, o link vai estar na descrição, lá você vai poder votar qual é o tema que você mais gosta de ver aqui no canal. Eu estou pensando em aumentar a carga horária dos vídeos, ou seja, trazer mais vídeos por semana, e gostaria da opinião de vocês de qual tipo de vídeo eu posso trazer com mais frequência aqui. Então não perca, acesse o link na descrição, participe da votação, a sua opinião é muito importante, você pode votar em notícias ou gameplay, ou também deixar um comentário na postagem, dando a sua opinião de qual o tipo de vídeo eu posso trazer aqui. E também no mês que vem, dia 1º de agosto de 2014, eu estarei fazendo o sorteio de uma chave do jogo Crysis 2 Maximum Edition, versão Steam para o PC. Para participar, você pode acessar o link na descrição, lá vai ter todo o regulamento. E você precisa fazer o seguinte, curtir a nossa fanpage no Facebook, nos seguir no Twitter, se inscrever no nosso site, e se tiver um canal no Youtube, ou uma conta no Youtube, você tem que se inscrever também no nosso canal. Além de você se inscrever no canal, você vai poder acompanhar todas as novidades do mundo dos games, assim como no site, você também vai poder acompanhar todas as notícias. Lá eu posto notícias todo dia, são várias notícias, muitas mesmo, são coisas bem trabalhadas, bem detalhadas para todos vocês. Você também vai poder ficar sabendo das promoções, dos sorteios que eu estarei fazendo, tanto de jogos, eu tenho na faixa de uns 12 jogos, para os próximos meses, eu sortearei um por mês ou até dois por mês. Então, fique de olho, tanto no canal, quanto no site, que é gamesonnews.com, vocês vão estar sabendo de tudo mesmo que ocorre em todos os lugares do mundo dos games, e das promoções e novidades que eu trarei para vocês. Então, um abraço, e até mais. Este é o vídeo de hoje, e nos vemos no próximo vídeo, aqui do canal da Games On News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho